Leishmaniose, doença de chagas, ranceníase e dengue. O que essas doenças têm em comum? Elas ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, são difíceis de prevenir e controlar e normalmente estão associadas à pobreza. Para estudar e ampliar as possibilidades de pesquisa nestas doenças, a UFRN mantém, desde 2014, um Instituto de Medicina Tropical. O objetivo do IMT é contribuir para a melhoria da capacidade diagnóstica e para o desenvolvimento de vacinas. A equipe do Instituto tem pesquisadores com formação em biomedicina, farmácia, medicina, biologia, além de outros profissionais ligados aos Centros de Ciências da Saúde e Biociências. O IMT está composto por um núcleo de pesquisa básica, localizado no campus central, e um núcleo de pesquisa aplicado em doenças tropicais, em fase final de construção. A nova unidade vai funcionar ao lado do Hospital Giseu da Trigueiro. A proposta é oferecer à população diagnósticos mais precisos de doenças causadas por bactérias, fungos e vírus. Será uma unidade de ensino e clínica para os estudantes, e vai oferecer atendimento à população através do Sistema Único de Saúde. Para fortalecer ainda mais as pesquisas médicas no Estado e contribuir para a formação de profissionais da área de saúde, o IMT prepara a criação de um curso de pós-graduação na área de doenças infecciosas. E se quiser saber mais sobre o Instituto e a UFRN, acesse o portal www.ufrn.br, inscreva-se em nosso canal e acompanhe as mídias sociais da sua universidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus